Boa noite Zé Nogueira, boa noite feliz de estar com você aqui hoje, só me dá um minuto que eu vou passar o link aqui, já voltamos dentro de um minuto e meio, rápido. Boa noite. 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 Eu vi a Paulina Nogueira, que eu nem sabia que era meu primo naquela época. E eu tirava tudo de ouvido, eu queria muito tocar violão, queria muito estudar violão, muito pequenininha. Eu tocava da Limpala, imagina. Minhas referências eram mais da música popular, no violão. Porque em casa a gente só ouvia a música chamada clássica, a música erudita. Minha mãe era muito culta, então eu já tinha como ídolo barco. A obra de bar para mim me arrepiava. É isso que eu estou falando, eu sinto seis anos de idade. Eu já sabia, por exemplo, que minha carreira seria em música. Eu tinha certeza disso. Porque era uma paixão mesmo. E aí, finalmente, minha mãe deixou ter aulas de violão, isso já com uns 10, 11 anos de idade. E aí eu tive uma professora particular de violão, cujo sobrenome eu não vou me lembrar. Ela até na rua Augusta, Dona Noemi. Mas o que ela ensinava, o que todos aprendiam, era acompanhamento de música popular. E isso já tocava de ouvido, na verdade. Então, minha mãe acabou se convencendo a me colocar num conservatório, para eu poder, de fato, estudar música. E foi aí que eu tive aula com a Maria Aparecida Santana, que era no, chamava-se Conservatório Musical Ibirapuera, o maestro, que era o maestro, que era próximo de casa, eu já estava morando em Moema. E, então, através da Maria Aparecida e da metodologia do Isaia Sávio, que eu soube que o Sávio morava em São Paulo, que ele dava aula no dramático e musical. E aí eu infernizei a minha mãe, porque eu queria ter aula com ele. Então, eu comecei a ter aula com ele com 12 anos de idade. Ele ainda tinha um estúdio particular. Ele fazia o conservatório e tinha aulas particulares com o Sávio. E era um estúdio ali na próxima Avenida São João, perto da Ricórdia. E minha mãe que me levava. Eu tinha aulas, conheci o Antônio Carlos Barbosa Lima. Nessa época, eu já tinha discos dele. Ele, sempre que vinha ao Brasil, ia visitar o Sávio. E, em duas ocasiões, ele chegou e eu estava tendo aula. Muito simpático. Aí ele assistia a minha aula e tudo. Conversávamos pouco, logicamente. Mas conheci muita gente bacana do violão ali, no estúdio do Sávio. Pouco tempo depois, o Sávio fechou esse estúdio e passou a dar aula só lá na casa dele, que era muito longe, Vila Maria do Alto. Então, no começo ainda, minha mãe tinha que me levar, porque eu era muito nova, né? E aí, mais pra frente, eu já tinha amigos que iam ter aula com ele. Então, a gente organizava horários pra eu pegar carona, pra não ter que sacrificar minha mãe, porque era muito longe. O fato é que eu não abria mão mais de ter aula com o Sávio, porque era realmente muito especial. estava o aluno de todo o trabalho extraordinário que ele fez pelo violão no conservatório. Mais pra frente, ele abriu o curso superior de violão. Eu acho que foi na Marcela Tupinambá, aqui em São Paulo. ele tinha uma sensibilidade extraordinária pra dar aula. Então, ele tentava perceber o que o aluno precisava. Ele falava muito a linguagem do aluno e ele tentava perceber exatamente o que o aluno precisava ouvir, pra entusiasmar as mães, etc. E eu lembro que, numa ocasião, ele me pediu pra tocar as variações do Sorte sobre a flauta mágica. Foi uma das primeiras obras, assim, de maior tamanho que ele pediu pra eu tocar. E eu fui pra casa, e apesar de uma dificuldade horrível de leitura, eu tirei aquilo rapidamente, né, decorei rapidamente e tal. Então, na semana seguinte, eu toquei pra ele e eu lembro que ele me chamava de Guga. Ele falou, Guga, você tá tocando isso tão lindo, tá mais bonito do que o Segovia tocando. Aquilo mudou minha vida. Eu era muito novinha e ouvi um maestro, uma pessoa tão importante, dizendo que eu tava tocando aquilo tão bem. Então, ele tinha essa capacidade de fazer você cada vez se interessar mais e se apaixonar mais pelo instrumento e pela música. Ele tinha um acervo de violão na casa dele, extraordinário. Naquela época, ninguém tinha obra completa do Soro, obra completa do Dowling, obra completa de todo mundo. Ele destrinchava as tablaturas pra transcrever. Eu ia muito ao teatro municipal pra assistir concertos. Minha mãe adorava, me levava sempre. E eu lembro que eu assisti um dos primeiros concertos solo do Sérgio Abreu. Foi logo que o... Ah, esqueci o nome do irmão dele. Bom, foi logo que ele começou a tocar sozinho. O irmão dele parou de tocar. E eu lembro que ele tocou uma obra que era Sir John Smith, His Almen, do John Dowling. E aí eu peguei o programa do concerto e na aula seguinte do Sábio falei, Maestro, eu quero tocar isso aqui. E eu não acho em nenhum lugar isso pra comprar. E mesmo comprar uma partitura, Sérgio, naquela época... Nossa, você encomendava, levava um mês pra chegar na Margarida. Ainda não tinha o Ronoel. Ainda não tinha o Ronoel nessa época. Ainda não tinha o Ronoel. Mas o Ronoel ainda não tinha tanto acervo. E não tinha as transcrições do Dowling ainda. E aí eu levei o programa e falei, Maestro, eu quero tocar isso aqui. Na semana seguinte, ele me deu manuscrito. Ele transcreveu pra mim. Também, nossa senhora. Aquilo me senti... A pessoa mais importante do mundo, né? Quer dizer, ele não apenas não esqueceu, como fez pra mim aquela transcrição. Acho que mais tarde até ele veio a publicar na Record. Mas ele transcreveu pra mim. Porque eu havia pedido pra ele. Então, são histórias sensacionais. Só quem conviveu com ele, viu o trabalho dele, é que sabe que foi um grande privilégio. Foi realmente um grande privilégio. E, mais do que isso, as pessoas viajavam pra ter aula com ele. Viajavam, às vezes, 24 horas. Mas ele tinha gente que via lá do interior de Mato Grosso, do norte de Mato Grosso. Pegava não sei quantos ônibus pra ter aula com ele. E aí dormia na casa dele. Porque não tinha onde se hospedar em São Paulo. Era muito caro. Então, ele oferecia hospedagem. Era um ser humano. Não tem igual. Realmente não tem igual. Era alguém muito especial. Não é à toa que todos que tiveram aula, que conviveram com ele, tem esse carinho ao falar dele. Porque era muito especial. E eu fui uma dessas. Foi um grande privilégio. Acredito, acredito. Fala um pouco mais do Sávio. Você teve aula com ele. Que repertório que você viu com ele. Ele pegou você bem no começo, assim, e desenvolveu até um nível alto. Conta que repertório que você conseguiu fazer com ele. Que trabalhou com ele durante esses... Foram quatro anos e meio, né? Que você teve aula com ele. Quatro anos e meio. É um dos particulares. O Sávio, ele entendeu que eu era uma grande apaixonada pelo violão. Para mim, não existia barreira. Não tinha ninguém. Eu era daquelas que, se precisasse estudar seis, oito horas, tranquilamente, eu faria. Aliás, eu tinha esse hábito mesmo, porque era uma paixão extraordinária pelo violão. Então, ele logo me colocou as obras de grande importância no repertório do violão. Por exemplo, as obras que faziam parte de concursos internacionais de violão, obras de concerto, etc. Então, muito menina, com 14 aninhos, ele me apresentou lá para o Ronoel Simões, na Academia Brasileira de Violão. Então, eu posso dizer que o meu primeiro concerto público mesmo foi esse. Foi lá com o Ronoel Simões. Aliás, o Ronoel também tinha um carinho enorme por mim, porque era uma menininha, magrinha, pequenininha, e tocava muito, muito, com uma paixão extraordinária e um repertório dificílimo. Só que sem conhecimento musical, praticamente. Era o conhecimento de conservatório, coisa de harmonia, contraponto, teoria, essas coisas. Mas sem grandes pesquisas em minha vida. Então, eu lembro que uma época ele tinha um outro aluno bem novinho, até mais novo do que eu, também muito interessante. O sobrenome dele acho que era Galvão. E aí ele me pôs para tocar em dúo com esse rapaz para fazermos um concurso de dúos de violão, que foi quando eu conheci o Giacomo Bartoloni, Clemer Andréotti, esse pessoal que já tinha aulas com Henrique Pinto, se não me engano. E aí eu conheci nesse concurso, porque eram vários dúos de violão. E, lógico, a gente cada vez se dedicava e estudava mais, porque aí com o dúo de violão você alcança um novo repertório. E a música de câmera também te traz novos parâmetros, porque não é só você. Você está com alguém e você tem que ouvir essa pessoa, enfim, se comunicar musicalmente. Também foi uma experiência extraordinária. Então, na verdade, ele enxergou em mim que eu ia ser uma concertista, que eu ia mesmo estudar essa carreira, que custasse ou que custasse. Então, ele investiu muito em cima de mim. Quando nós... Ele já estava bastante doente no final da vida dele, ele estava me preparando, ele queria muito me colocar num concerto solo no MASP. Então, nós estávamos fazendo um programa inteiro de concerto solo, que foi exatamente quando ele ficou completamente doente e não conseguiu mais aulas. Ele levou dois meses para morrer. E aí interrompeu bruscamente aquele projeto que eu tinha. Mas nada me afastou do violão, na verdade. Foi só muito traumático ver eu sofrer daquela forma. E, por causa disso, eu acabei optando. Eu já estava prestando, ia prestar vestibular. E não tinha nenhum curso, assim, a aula. Até ainda não tinha curso de violão. Já existiu o bacharelado em violão em faculdades particulares. Mas, como sabe, eu tinha acabado de morrer. Foi justamente naquele ano em que eu prestei o vestibular. E eu optei por composição e vigência. Porque tinha um grande mestre que vinha dar aula em São Paulo. Ele morava no Rio de Janeiro, naquela época. Que era o Correuta. Hans-Mil-Ahrim Perreuta. E ele ia dar aula na Faculdade Paulista de Arte. Aí eu prestei o vestibular lá. Foi o único lugar na vida que eu prestei o vestibular. Entrei e fui ter aula com ele. E acabei fazendo a faculdade toda em composição e regência. E aí, no finalzinho da faculdade, tinha que ocupar outro ano por noite. Outro, eu acabei ficando na composição. Mas eu posso dizer que eu fiz o curso todo, né? Tanto de composição quanto de regência. Que também foi outra coisa extraordinária que aconteceu na minha vida. Outro grande mestre. Esse já da música mesmo, né? Grande musicólogo, grande teórico. Era flautista, regente e compositor. Também foi uma experiência fantástica. Até o momento em que eu entrei na faculdade, eu não gostava de música contemporânea. Eu não entendia a música contemporânea. E eu lembro que, numa das primeiras aulas, nem foi com ele, foi com um discípulo dele, o Zula de Oliveira, do Zé Zula de Oliveira. Eu lembro que ele colocou uma missa do Pendereque para a gente ouvir. E aquilo me arrepiou. E aí nós comecemos... Eu lembro que a aula era sobre isso, sobre as novas linguagens. O Zula é um filósofo da música, né? E, nossa, aquilo me encantou. E ele pôs o Ligueti, Varese. Eu comecei a ouvir esses outros autores. E é aí que eu comecei a pesquisar os autores contemporâneos do violão, que eram pouquíssimos tocados no Brasil. Também abriu-se um universo fantástico. Mudou também bastante a maneira de eu enxergar a música e o violão, por conta desse curso de Composição e Regência. Eu nunca fui nem compositora e nem regente. Eu sempre usei todo esse conhecimento para performance no violão. mas também foi muito especial. O que mais que eu posso falar do sábio? Eu posso dizer que, durante o tempo que eu tive aula com ele, eu fazia o conservatório. Praticamente, eu me formei no ano em que eu prestei o vestibular na faculdade. Foi tudo junto. E, no conservatório, como eu estudei como aluna dele, eu estudei todos os livros do sábio no conservatório. Tanto a escola moderna, os livros de técnica, os livros de repertório, etc., eu fiz pelo conservatório. E, com o sábio, a gente se dedicava mesmo ao repertório de concerto. Então, acabou que o conservatório foi uma complementação importantíssima para mim, às aulas do sábio. Na verdade, se eu não tivesse feito lá o conservatório, certamente eu teria feito o dramático musical. Eram as grandes opções. Mas foram acertos maravilhosos. Enfim, o que mais? Bom, da faculdade. A faculdade foi genial. O Correuter, eu lembro que ele só aceitou de sete aulas. E era muito interessante que ele pediu, ele fez meio que uma prova de seleção para escolher esses sete alunos. Ele vinha a cada 15 dias do Rio de Janeiro e dava aulas gigantescas, né? Aulas de horas, de duração, etc. E, para você ter uma ideia, a cada aula ele nos dava de sete a dez livros para ler. Livros, seja estética musical, estruturas musicais, enfim. Era uma literatura vastíssima. Ele entendia que o músico tinha que ser um intelectual. Então, mudou bastante também a maneira como eu pensava a música. Porque, até aquele momento, eu lia muito partitura. Eu devorava a partitura. E, com o Correuter, eu aprendia a devorar os livros, as ideias, as concepções. E, também, eu tive colegas extraordinários na faculdade, grandes compositores e grandes intelectuais na música. Então, também posso dizer que abriram novos horizontes. Eu passei o violão como um instrumento de fazer música. coisa que, até hoje, é raro. As pessoas estudam o violão como objetivo final. E, aí, desde a idade, desde a época da faculdade, eu aprendi a ver o violão como um instrumento da música. Naquele mesmo ano, eu tive o convite para tocar num grupo. Eram chamados grupos de música antiga. chamava-se Confraria. Não sei se você ouviu falar. Foi um grupo muito famoso, à época, décadas de... Fim da década de 70, começo da década de 80. E era um grupo que se dedicava à pesquisa musical, tanto do repertório medieval renascentista, quanto da documentação fonográfica da música brasileira. da época colonial, etc. Então, praticamente, eu fiz a faculdade junto com essa prática, meus concertos, etc., e muita pesquisa, né? Caminhando junto com esse grupo. E foi isso tudo que me levou a querer fazer a pós-graduação e a continuar na academia. Tanto com o Reuters, por um lado, quanto esse grupo, Confraria, de outro lado. O grupo Confraria tinha como líderes Ana Maria Kiefer, com quem eu toco até hoje, uma das maiores pesquisadoras da música brasileira, colonial, de 19, no Brasil. E a Thais Borges, também psicóloga, flautista. Enfim, Terezinha Sagá tocava cravo. Marília Pini tocava cadecas antigas. Um grupo extraordinário. E eu só aprendi. Eu tocava violão muito bem, mas eu não sabia fazer pesquisa. E, como eu fazia composição, isso me ajudou muito a fazer arranjos, fazer transcrições, enfim. Então, eu acho que essa foi a contribuição que eu pude dar ao grupo. E, dali, surgiu a ideia, realmente, de eu fazer um mestrado, continuar a pesquisa em violão. Eu tive a oportunidade de tocar baixo contínuo para um violinista, que eu até tive aula com ele de violino, uma época, chamava-se Moacir Delpique. E eu lembro que, para executar esse contínuo, a gente tinha que pegar transcrições de contínuo do cravo para o violão, que eram editadas e publicadas assim. Na verdade, as transcrições do cravo. Mas eu sempre ouvia falar que o baixo contínuo era executado em instrumentos das cordas desilhadas, os alaúdes, as fiosas. Mas a gente não tinha, no Brasil, acesso a esse repertório e a esse modo de improvisar o contínuo. Então, essa foi a minha, meu objeto de pesquisa no mestrado. Eu tive que fazer na Inglaterra, porque não tinha o que fazer no Brasil. E aí, eu tive outro ganho de mestre. Eu conheci o Gordon Crosby, que era o professor da cadeira de violão, lá no Royal Northern College of Music, e fiz a minha pesquisa sobre orientação de um dos maiores musicólogos hoje, chamado David Ledbetter, que foi o meu orientador do mestrado lá. Ele tinha acabado de concluir o doutorado dele, na realidade. Eu devo ter sido a primeira orientanda dele. Ele tinha acabado de defender. E aí, eu pedi para ele me orientar no mestrado, justamente porque ele tinha pesquisado o barroco francês, conhecia demais o contínuo nos cravos. E aí, eu sabia que ele poderia me auxiliar demais na pesquisa sobre o contínuo nas cordas, nos alaúdes, etc., guitarra barroca. E aí, eu dediquei o meu mestrado ao estudo do contínuo. Na verdade, ao estudo do barroco. E com o Gordon Crosby, no violão, ele também me abriu novas perspectivas de pesquisa. Naquela época, ainda não se utilizava a retórica, por exemplo, para a execução das obras barrocas no violão. Mas o Gordon Crosby já conhecia, por exemplo, todo o trabalho da Diana Pulton, do Ziegman, enfim, vários pesquisadores de musicólogos ingleses. E ele sempre me incentivou muito a procurar... Ele chamava de a pronúncia do alaúde. Eu chamo de o universo acústico do alaúde. Então, eu fui ter aula de alaúde com o Nigel North, como parte do meu mestrado. E eu lembro que o Royal College até comprou um arquiliúto para eu poder fazer essas aulas com o Nigel North, que é um dos maiores alaúdistas ingleses. E eu tive um ano de aula com ele. Eu ia a Londres também, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para ter aula de alaúde. Que, na verdade, acabou se tornando incompatível para mim. Porque, como violonista, eu tenho unhas, né? Então, era muito difícil tocar o alaúde. Eu tinha que encurtar muito a unha. Era dificílimo não usar unha, enfim. Mas a prática em si do alaúde me trouxe também. Me abriu um leque magnífico de opções na hora de tocar esse repertório barroco. Mas eu estou falando tanto, Sérgio, você não quer me perguntar nada? Não, eu quero saber. Quanto tempo você ficou em Manchester estudando? Ah, foram quase três anos. Eu fui para lá para fazer um ano de... Era um curso... Seria um lato-senso, né? Que o Royal era um curso novo em performance, um lato-senso de um ano. E para fazer com o Gordon Krosky. E aí, como parte desse curso, tinha uma pequena monografia que eu pretendia fazer, então, sobre o pontino. Quando eu comecei a pesquisar, eu escolhi o Kapsberger, que foi um grande alaudista da Itália. Ele era chamado de alemão por conta, acho que, da origem da família dele. E eu pesquisei, então, a obra do Kapsberger, porque ele editou, ele publicou contínuos completamente escritos, né? Ele escrevia o contínuo todo. Então, para mim, era um exemplo maravilhoso de como fazer contínuo nas cordas edilhadas, diretamente, sem ter que passar por um cravista, né? Direto. Como executar esse contínuo. E aí, o próprio Royal College gostou muito do meu trabalho e me convidou para fazer um mestrado. Foi fantástico. Perfeito. Aí, depois, você voltou para o Brasil. Pode falar, pode falar. Eu tinha a bolsa do British Council, uma bolsa maravilhosa. Então, fiz tranquilamente. Foi ótimo. Foram, eu diria, que quase três anos. Foi um empenho grande. Nunca estudei tanto e li tanto na minha vida, mas foi muito bom. Foi maravilhoso. Legal. E aí, você voltou para o Brasil e fez o doutorado no Brasil. Voltei para o Brasil. Na época, o Royal College, para ter o mestrado, eles tinham feito um convênio com a Victoria University of Manchester. Então, meu diploma, na verdade, saiu pela universidade através desse convênio, né? E nem tinha o doutorado ainda. Lá. Em violão, em perfolio. Então, eu voltei para o Brasil. Na verdade, eu fui, talvez, a primeira violonista no Brasil com esse título mesmo de mestrado acadêmico, né? Espirito Senso. E fui dar aulas, primeiro, na Faculdade Paulista de Arte, onde eu havia estudado. Foi a primeira faculdade que me convidou. Essa faculdade logo foi vendida. E eu fui dar aulas na FAAM, que era da FMU, ainda não era universidade, mas já tinha FMU. FAAM, uma coisa assim. Então, a FAAM tinha as armas. Eu fiz a aula lá, a coordenadora era Marília Pini, e dei aulas lá por bastante tempo, violão, teoria musical, percepção, música de câmera. E bem mais tarde, bem mais tarde não, eu diria uns anos depois, o Giacomo Bartoloni já era professor da UNESP na licenciatura, não tinha o bacharelado. Quem abriu o curso de bacharelado foi o Giacomo, ele que propôs para a UNESP a abertura do curso. E aí, como eu era a única pessoa com titulação no Brasil, ele me telefonou e falou, Gisela, vai ter um concurso? Nós queremos abrir o bacharelado em Zolão. Você teria interesse em prestar esse concurso? Lógico, sem dúvida alguma. E aí, que eu entrei na UNESP, isso foi em 1993. Eu entrei na UNESP ainda com mestrado apenas. Naquela época, nem tinham tantos doutores assim, então, as universidades ainda pegavam essa titulação de mestrado. Então, só depois que eu fui fazer o doutorado na UNESP. E aí, nem fiz em música. Eu acabei fazendo na comunicação. Na ECA, porém, na comunicação. Eu queria fazer na música, mas no ano que eu prestei, não abriu vaga para doutorado em música. E aí, eu prestei na comunicação. Fiz lá no doutorado. E fala aí, nessa altura, que você, mesmo antes de você ir para Manchester estudar, e depois que voltou como era o ambiente, era muito marginalizado, o violão, como, no geral, você sentia isso? Fala para a gente. Muito pelo contrário. Sérgio, você não tem ideia. Eu dava, eu sempre dei muito concerto, muito, muito, muito concerto. Menina ainda no Brasil, muito novinha. O MASP, por exemplo, era MASP, teatro de cultura artística, teatro municipal, vários centros culturais, centro cultural verdeiro, praticamente eram só salas de concerto. Então, a quantidade de concertos era gigante. E tinha uma demanda enorme por concertos, quando eu era menina ainda. E, quando o Sábio morreu, aí que eu fui, conheci o Henrique Pinto, acabei tendo aula com ele, ele promovia também muitas séries de concertos. conheci a Angela Munner, toquei em dúo com a Ângela, foi uma delícia, a gente viajava muito, tocava muito. Então, era, de fato, uma profissão. Você podia viver disso e ganhava-se muito bem. Quando eu fui para a Inglaterra, isso com 21 anos de idade, que eu terminei a faculdade, já fui fazer o mestrado lá. Eu lembro que a minha mãe, ela me mandava as páginas de cultura da Folha de São Paulo. E, uma vez, a cada dois meses, três meses, ela me mandava uma página de cultura da Folha de São Paulo. Os espaços, no início, por exemplo, só de concertos, tomavam, do caderno de cultura, tomavam umas duas páginas inteiras, só de anúncios de concertos. Passado um ano que eu estava na Inglaterra, tinha só meia página. Passados dois anos, tinha um ou outro titolinho falando de concertos de saúde. E aí, a minha mãe, minha mãe escrevia cartas, não tinha internet naquela época, e as cartas demoravam uma barbaridade para chegar de um país ao outro. E ela dizia, filha, considere não voltar. os espaços aqui estão diminuindo muito. Como eu disse, minha mãe era muito filta, muito inteligente. E ela percebeu que o mercado estava ruim, estava piorando muito na minha área, que era a área da música clássica, do Brasil, no que eu disse. E ela dizia, olha, a demanda está diminuindo demais, os espaços estão encolhendo, tem muito espaço alternativo, mas eu creio que para viver disso no Brasil a coisa está se complicando. Só que, quando você passa três anos num país que não é o seu, eu tive convite para dar aula. Convite não, eu fui sondada pelo próprio Gordon Prosky, ele queria muito ter um assistente lá, então me sondaram se eu gostaria de ficar. A BBC de Londres me ligou, porque eu já estava muito famosa na Inglaterra, eu dava muito concerto e tal, e eles me ligaram se eu queria fazer uma série de seis meses pela BBC, da música brasileira, do violão brasileiro, tudo mais. Sérgio, eu não vi a hora de voltar para o Brasil. Você não faz ideia da solidão. É muito interessante. Eu tinha muitos amigos lá, muitos. nessa época, a gente é jovem, eu fiz muitos amigos lá. Tenho muita saudade, mas como eu gosto do Brasil, você não faz ideia como é diferente o seu país, o seu povo, o seu clima. Na Inglaterra, você praticamente não vê sol, porque mesmo no verão é tudo nublado, é raro você ver o sol naquele país. no inverno é noite, 16, 18 horas por dia, é noite. Eu estava no norte da Inglaterra, né? Então, o frio, eu cheguei a pegar acho que menos 16 graus, eu lembro que sangrava, eu chegava na faculdade, eu tirava a luva, a pele estourava e sangrava, assim, de tão fininha que é a minha pele. o frio era o tamanho que doía aqui, que o gorro não cobria essa parte da orelha, doía de frio. São coisas que, você vai numa viagem, dois, três meses, é uma farra, mas quando você mora, para estudar violão, você precisa descongelar a mão. Meu filho, não era para mim aquilo. Nossa, como é diferente, como o clima faz muita diferença no dia a dia, né? Talvez se eu estivesse num outro país, no sul da Europa, sei lá, mas lá no norte, nossa senhora, era muito... As oportunidades eram fantásticas. Eu aconselho a todos os meus alunos, vão, vão, porque é outra cultura, é outra maneira de enxergar não só o artista e a carreira artística, como a academia, o respeito que se tem pela academia. Eles têm uma tradição extraordinária. Naquela época, a diferença era ainda maior. Não tinha internet, etc. Então, era realmente diferente de tudo que se tem, que se tinha naquela época no Brasil. Hoje, já nem tanto. Hoje, o Brasil avançou muito. Mas, ainda assim, essa experiência cultural, você vivendo esse frio desgraçado, você tem que estudar violão sob condições completamente diferentes. Aqui no Brasil, a gente fala aquecer as mãos. Lá era descongelar, literalmente, a mão, porque não dava para sentir os dedos. Quando você entrava no inverno, você entrava nos lugares, eu tinha que chegar antes para ela. Consegui ter aula. Eu ficava com a mão direto no aquecedor. era bem complicado. E, como eles não têm o frio que a gente tem, os aquecedores lá não são na temperatura que eu gostaria que fosse. Para eles, para mim, ainda era muito frio. Eu gosto de estudar em um ambiente mais quentinho. Então, isso muda demais. Eu não vi a hora de voltar para o Brasil. e, lógico, como eu tive essa oportunidade, primeiro, de fazer pesquisa com orientação do Ledbetter, que foi realmente muito interessante, foi diferente de tudo que eu conhecia no Brasil. Eu não vi a hora também de poder passar isso para as pessoas, porque eu sabia que aqui no Brasil ninguém tinha essa experiência naquele momento. Então, foi muito bom voltar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Provavelmente, se eu tivesse ficado, eu teria uma carreira, seria conhecida, realmente, e tal. Mas, eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei. Foi voltar mesmo e me dedicar à carreira, que eu nunca abandonei, logicamente, mas também à pesquisa. E aí, quem me proporcionou isso foi ao mesmo. Fantástico, fantástico o relato. Bem, agora, para terminar essa parte toda que a gente fez, eu queria que você falasse, você chegou aí no festival de Porto Alegre, chegou a participar como estudante na época, e me fala, você é uma das poucas pessoas que eu entrevistei que viu o Sérgio Abreu tocando ao vivo, fala para a gente como era o Sérgio Abreu ao vivo, que a gente só ouve falar, poucas pessoas viram ele ao vivo, acho que de quem eu entrevistei para o Eberton assistiu, mas o Eberton não falou dele como era. É uma curiosidade que eu tenho, acho que todos os brasileiros como fã do Du, Abreu, gostariam de saber como era. E você que viu ele ainda nova, qual era a sensação de ter e falar um pouco do Festival de Porto Alegre? Não tenho nada a falar do Festival de Porto Alegre porque eu nunca fui, não participei de nenhum, eu fui para os festivais, tinha o Festival de Curitiba, eu fui em especial porque o Corrói teria dar aula, ele que nos informou desse festival, foi uma delícia, conheci muita gente do Sul, do Sudeste, do Sul, do Brasil, mas lá em Curitiba. Nunca participei do Festival de Porto Alegre, acho que o Giacomo participou do Festival de Porto Alegre, eu não. Sérgio Abreu, nossa, nossa. Bom, para você ter uma ideia, eu vi o Sérgio, eu tinha 12, 13 anos de idade no municipal, minha mãe que me levou, eu queria muito vê-lo, e como eu havia dito para você, minhas referências vinham muito da música popular, Baden Paula, Paulinho Nogueira, enfim. Olha, foi o primeiro grande violonista que eu vi de perto, eu ainda pedi para minha mãe comprar ingresso perto do palco porque eu queria ver as mãos dele. Foi algo, assim, fantástico, primeiro pelo bom gosto do repertório que ele escolheu, ele sempre se preocupou em trazer coisas novas para o violão, não precisa dizer que a sonoridade e a técnica impecável eram, assim, de realmente impressionar. a correção, etc. O que eu posso te dizer é que musicalmente, se eu fechasse os olhos, me levava nas nuvens, mas com os olhos abertos, não, porque ele tinha uma certa frieza, sabe, no palco? Ele tinha uma postura muito planejada, sabe aquela postura estudada ao extremo era perfeita, mas, lógico, você, durante uma hora, etc., o que te fascina é a música, né, porque ele tinha muito bom gosto na escolha do repertório, ele tocava com virtuosos extraordinários, com uma correção impecável. Então, ele foi, para mim, a maior referência do violão. lógico, quem ouviu queria tocar daquela maneira, né, mas eu não posso dizer da figura dele, porque era uma figura muito, muito fleumática, sabe, muito sério, muito concentrado, compenetrado, mas pouco envolto musicalmente. Os movimentos eram movimentos muito mais técnicos do instrumento do que levados pela música, né, pela musicalidade. Mas impressionava muito, muito mesmo. Foi meu primeiro, eu posso dizer, meu primeiro grande ídolo do violão, foi Sérgio Abril. Enfim, depois, mais pra frente, eu tive a oportunidade aí de ver vários outros violonistas fantásticos. Até o Gilles Abril, assisti, ele passou por mim na calçada, lá em Maltese, quando ele foi dar concerto, ele passou atrasadíssimo por mim. Eu tive a oportunidade de ver grandes violonistas, mas o Sérgio Abril, eu posso dizer, que foi o primeiro grande violonista que se tornou logo meu ídolo. Perfeito, perfeito. Uma coisa, você entrou na universidade, na UNESP, a professora, e como você assimilou esse novo repertório que começou a ser introduzido, por exemplo, as sonatas do Poço já eram introduzidas no repertório acadêmico. Por exemplo, Antônio Rosé, as sonatas do Renze, do Beckley, como você fazia? Você tinha que estudar a música junto com o aluno? Como você se preparava para passar um tipo de repertório desse para o aluno? Olha, como eu, na Inglaterra, como eu disse, eu tinha acesso a um repertório que no Brasil era muito difícil, demorava para chegar, etc. Para você ter uma ideia, lá na Inglaterra, eu estudei a obra completa do Brower, obra completa do Juliane, Sor, todos eles, eu tinha uma... Eu era muito voraz com as partituras, eu lia muito, enfim, conheci Berkley, conheci Watson, Renze, tudo lá na Inglaterra, Dodson, a obra praticamente completa, inclusive, concertos do Dodson, estudei lá, eu estudei com um pianista acompanhador espetacular no concerto 2 do Dodson, que é para violão, arpa e orquestra, maravilhoso aquele concerto, eu estudei com um pianista acompanhador sensacional, enfim. Então, na verdade, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com um repertório muito maior do que aquele que se tinha acesso aqui no Brasil. Então, eu que incentivava meus alunos a tocarem essas coisas recém-escritas para o violão. Então, na verdade, a minha preocupação não era tanto em atingir esse repertório, porque esse repertório já fazia parte da minha vida, da minha carreira. A minha preocupação era outra. A minha preocupação era que o violão no Brasil era visto como um objeto final do estudo. Os professores se ocupavam da técnica do violão e discutiam coisas como a escola do Sábio, a escola do Santósla, a escola do Pujol, a escola de não sei quem, que eram escolas de iniciação ao violão, todas elas. Na verdade, são grandes intelectuais que se preocuparam com o ensino do violão, com a maneira de se tocar o violão, diminuindo tensões, evitando problemas futuros, com tendões, com tensão extrema e tudo mais. Mas, eu não considero esse o objeto fim. Essas escolas todas, elas foram criadas para te fazer chegar a um domínio do instrumento. o ensino Ok, aí você tem acesso ao repertório. É neste ponto que eu acredito que começa o ensino acadêmico. A universidade começa daí. Então, por exemplo, você toca música barroca com apoio ou sem apoio? A escola de não sei quem toca sem apoio, o outro toca com apoio. Ora, há questões muito mais relevantes e depende muito daquilo que você pretende com aquele relatório, da sua posição artística e intelectual, para você definir de que forma, que técnica você vai utilizar para tocar. O que eu posso dizer de antemão é que, para chegar na faculdade, você precisa ter domínio do instrumento, das técnicas do instrumento. Então, são coisas que eu falo para os meus alunos, por exemplo. A guitarra clássica, ela surge para que se possa tocar com apoio. Então, o violão é um instrumento que foi criado, na verdade, os instrumentos antes tinham cordas duplas. Ele passou a ser cordas simples, justamente, para poder tocar com apoio. Então, você pega todos os métodos, Fernando Soro, por exemplo, que descreve com detalhes, como que ele entende a técnica do instrumento, está lá o desenhinho de como fazer, a unha, como que ela toca a corda, apoia na corda de cima, está tudo lá, bonitinho. Então, você vai tocar Fernando Soro sem apoio? Não faz sentido, percebe? Que é o próprio autor que escreveu como ele gostaria de usar a técnica e tudo mais. Então, é a partir desse ponto que eu creio que começa o estudo universitário do violão. É o violão, de fato, como instrumento para se estudar o repertório. E aí, você vai adotar a técnica ao repertório que você vai tocar e a concepção que você vai criar daquela obra, a partir de uma pesquisa, de uma fundamentação teórica, etc., etc., e foi assim que o Giacomo e eu bolamos o curso de violão da Unesco, com base na fundamentação teórica que vai dar suporte à performance do violão. Entendeu? Conclusão, é bem diferente daquilo que existia no Brasil antes, que era simplesmente estudar técnica, estudava-se técnica, porque o violão era técnica, e discutia-se escolas. Agora, as escolas todas são maravilhosas, além, lançados, enfim, todos são muito bons, são grandes pensadores do violão. Todos eles, se você pegar um iniciante, todas essas escolas vão conseguir te levar a um grande domínio do instrumento. então, se me perguntar que escola, sei lá, eu praticamente fiz toda a minha iniciação na escola do Isaías Sato. Eu gosto, acho boa, mas podia ter sido arena. Ótimo. Hoje, eu penso já diferente, percebe? Talvez esse banho de bibliografia que o Correuter me deu na faculdade, depois a pesquisa toda do mestrado com o Ledbetter, me fez enxergar a música como um objeto fino e não um instrumento. Tanto que hoje eu toco, eu queria até mudar o nome do curso de violão para curso de cordas desfilhadas. Hoje, eu pesquiso muito a viola de aralí, que é um instrumento que veio de Portugal e se tornou um instrumento brasileiro. as violas brasileiras, a gente fala. E eu pesquiso muito essa original, a que veio de Portugal, que é a viola de arame. E eu faço um grande trabalho junto ao Grupo Ânima, hoje, com essa viola, junto à Ana Maria Kikers, sobre a discografia, enfim, o registro da música que a gente chama antiga brasileira. na verdade, é colonial do Império, do XIX, aqui no Brasil. Perfeito. E, desculpa, uma curiosidade minha, você teve acesso ao Carlevaro no Brasil, fora do Brasil, como foi? Você chegou a conhecer também um cara que foi muito ativo no Brasil, o Guido Santós, você chegou a conhecer pessoalmente no Brasil? conheci o Carlevaro, a escola do Carlevaro, através da Isis Pinto. Foi muito interessante por conta dessa abordagem de evitar toda a tensão, etc. Eu nunca tinha tido professores que tivessem se preocupado com isso e foi um ganho muito grande para mim, porque aí eu já tocava, já dava concertos e tal, mas tinha uma tensão muito grande, em particular na mão esquerda. E, rapidamente, o Henrique Pinto me alertou para esses problemas e eu consegui corrigir rapidamente. E o Guido Santós, ele esteve no Brasil e eu tive a oportunidade de tocar para ele e foi tipo um masterclass, uma pessoa também muito interessante, um grande músico. Foi uma única oportunidade, foi muito rápido, um masterclass, mas eu fiquei muito impressionada também com ele. Foi muito interessante. E aí, eu digo para você, a escola do Carlevaro é maravilhosa, também um ganho a mais. Talvez, hoje, se eu desse aulas para iniciantes, eu pensasse o melhor de cada uma, sabe? Para construir a técnica do meu aluno. Eu hoje trabalho já com concertistas, gente que toca já violão. Então, eu não tenho que me ocupar disso, mas se eu fosse me ocupar, eu acho que eu pensaria o melhor de cada escola. Eu acho que todas têm grande contribuição, André. Perfeito, perfeito, ótimo. Bem, agora vamos passar para a segunda parte da entrevista. Eu queria que você falasse como surgiu o interesse para a viola de arame. Vamos lá. Quando eu estava na Inglaterra, eu já tinha tocado com a Ana Maria Kiefer, no grupo Cofraria, e eu recebi, eu estava ainda lá, eu recebi uma carta da Ana e ela dizia, Gisela, eu quero gravar as Marilhas de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, e todas as referências falam de violão e viola de arame. Pesquisa para mim que instrumento é esse, veja se você teria condições de tocar, esse instrumento para a gente poder gravar utilizando, de fato, o grupo de câmera de época, comum daquela época e tudo mais. E eu tive essa facilidade de pesquisar justamente porque eu ainda estava lá na Inglaterra, tinha o Polman, tinha ótimos catálogos de manuscritos e tudo mais. Então, rapidamente, eu descobri que se tratava justamente da mãe, vamos dizer, da mãe das violas brasileiras, quer dizer, as que vieram para o Brasil diretamente nas mãos dos portugueses, para cá. E quanto à técnica, toda a referência que eu tinha era de que era uma guitarra barroca encordoada com arame, com cordas de metal. E que, possivelmente, utilizava-se muito rasgueado nesse instrumento. Só que, quando eu fui já no Brasil, conheci o repertório, as Marilhas, que desceu, propriamente dita, eu percebi que se tratava de um repertório de corte, um repertório de saraus, enfim, da elite brasileira, por assim dizer. Possivelmente, não era um repertório onde se utilizaria rasgueado. O rasgueado era um recurso idiomático do povo, dos fogueiros populares, enfim. Então, eu fui atrás de como se tocavam as guitarras barrocas nas cortes europeias, em particular, Itália e França, porque eram as referências que provavelmente teriam chegado ao Brasil no fim dos 18, começo dos 19. E foi esse material que eu utilizei como fonte idiomática para construir os arranjos, os rearranjos, para a viola de arame. Todo o material no Brasil, aliás, nem era publicado no Brasil, só passou a ser publicado depois que a corte do Dom João veio para cá. Nós não tínhamos imprensa aqui, isso tudo era publicado em Portugal. E era sempre publicado para piano. Então, mesmo que o original fosse violão, violão e viola, as publicações eram voz e acompanhamento de piano, pelo modismo do instrumento. Então, a gente tinha que refazer, o Edelton Gleden e eu, ele fazia o violão e eu, a viola de arame. E a gente tinha que reconstruir essa linguagem toda. Então, ele, muito mais facilmente, porque a gente já tinha acesso a todos os clássicos e românticos do violão do 1918-19. Eu tinha que me basear no que eu tinha pesquisado, que eu tinha trazido para o Brasil, devisei esse pessoal, para poder reconstruir a linguagem da viola de arame e para daí gravar As Marilhas de Dirceu. Foi o meu primeiro disco, minha primeira gravação foram as 12 áreas, 12 liras do Tomás Antônio Gonzaga. Também é um trabalho delicioso, muito interessante, uma grande pesquisa. Perfeito, né? Embalando já o que você falou, eu queria que você falasse sobre os seus discos, né? Comentasse, né? Sobre o repertório que você escolheu. Então, vamos lá. Com a Ana Maria e o Edelton, nós formamos um trio para pesquisar justamente o repertório que utilizava esse instrumental, violão, viola de arame. Então, nós fizemos esse primeiro trabalho, que era o Marilhas de Dirceu, que é uma referência até hoje, né? E fizemos o Viagem no Brasil de Pics e Martins. Isso ainda, no final da década de 80, começo de 90, foram dois trabalhos, fizemos turnê pela Europa, foram trabalhos muito importantes, né? A pesquisa da Ana Maria Kiefer sempre foi muito visionária nesse sentido. Então, ela foi uma das primeiras pesquisadoras a se preocupar com a realização musical disso. e foram pesquisas interessantíssimas. O Pics e Martins, na verdade, a gente utilizou a mesma viagem, o mesmo roteiro de viagem que eles fizeram, né? Para refazer a viagem pelo Brasil. Tive acesso a um repertório extraordinário. em seguida, eu fiz um trabalho com esse professor meu de faculdade, Marcos de Lístos, era diretor, é, até hoje, de um selo que se chama CPC Unis, e ele havia me convidado para fazer um trabalho lá. E o Gustavo Costa estava terminando o bacharelado comigo. Ele foi um aluno excelente. Quando ele começou, ele tocava razoavelmente bem, mas com problemas musicais graves, problemas técnicos graves. Em quatro anos, ele se tornou, assim, um violonista que eu admirava. Um grande violonista, um grande profissional do violão. E aí, eu convidei o Gustavo, falei, Gustavo, vamos fazer juntos esse disco. A gente resolveu fazer uma homenagem ao Inhátaly. Então, pegamos a suíte Retratos e pegamos os compositores homenageados pelo Inhátaly nessa suíte e fizemos, então, o CB, que acabou se chamando Tocata Brasileira para a Pinha e Arame, batizado pelo Marcos Vinícius, diretor de Estrela. Está presente, viu? O Gustavo está presente, está vendo aqui, ele deixou até uma mensagem aqui. É, então, veja o Gustavo, querido. Então, ele foi um dos alunos mais impressionantes que eu tive. Assim, você ver desabrochar um grande artista é uma honra para um professor, né? Porque a gente, na verdade, participa desse processo. e o Gustavo foi muito impressionante. Ele foi a segunda turma, ele foi a segunda turma, terceira turma, sabe dizer? Não sei dizer, eu entrei em 93 e a gente gravou esse disco, acho que foi em 97, 98. Deve ter sido a segunda turma de violão, sei lá, por aí. Mas foi muito impressionante. E não só ele, ele teve colegas, nossa, fantástico, Michel Maciel, não sei se se conhece, é um violonista impressionante. Hoje, ele é professor, acho que em BH, na Federal. O Luciano Souto, lá em Manaus, é o outro, é um intelectual, um artista fenomenal. Márcio Carvalho, que é colega dele, matemático e músico, se tornou um grande violonista. Assim, são pessoas, o Alessandro Pereira, professor da Federal de Sergipe. Sergipe, Sergipe. O que foi essas coisas? Eu participei da formação desse povo todo, foi uma honra para mim. E foi quando eu percebi que o Giacomo e eu estávamos no caminho certo. Esse curso de violão que a gente estava construindo era, de fato, um curso que estava fazendo a diferença por conta desses grandes violonistas que a gente formou, entendeu? E que até hoje estão aí representando o violão brasileiro de maneira extraordinária. O violão brasileiro é respeitado no mundo todo. então eu fiquei, modéstia à parte, eu fiquei orgulhosa do trabalho que eu estava fazendo na Unesco, viu? Acho que o Giacomo e eu, a gente fez um par ali muito legal, muito bacana para o violão. Eu posso dizer que eu formei engenheiro Ivan, o Fred, saudoso Fred, falecido já, Frederico Graçano, acho que era o sobrenome dele, faleceu jovem, foi um dos caras que se especializou em música contemporânea de ponta. Chegou a representar o Brasil, na Holanda, em festival de música contemporânea. Enfim, olha, fizemos um trabalho de tirar o chapéu na Unesco, viu? Formamos gente extraordinária. E eu posso dizer que dessa turma toda, a Dagma, a Dagma foi formada pelo Giacomo naquela mesma época, acho que do Gustavo, não sei, por ali. A Juliana, de Tatuí também, se não me engano, é que elas fizeram com o Giacomo. Tudo formado pela Unesco. Eu acho que a gente fez um trabalho muito legal, muito legal mesmo. Enfim, aí eu convidei o Gustavo para a gente fazer aquele disco, foi até rápido, a gente fez pesquisa rápida, arranjos rápidos. Eu fiz a Retratos, eu quis fazer uma viola de arame para dar essa sonoridade diferente. O Inhata, ele gostava muito disso, ele mesmo escrevia para bandolim, para tudo que é instrumento. E eu achei que ia honrar a memória do Inhata, ele fazer violão e viola. Foi muito legal assistir o Retrato com essa sonoridade, ficou muito bacana. O Gustavo fez um trabalho lindo, belíssimo, tanto na suíte quanto nos arranjos. Enfim, foi muito gostoso. Depois, eu cheguei a gravar com uma outra cantora, porque eu acabei meio que me especializando no acompanhamento do canto, que acaba sendo uma especialidade mesmo. É diferente de você tocar com outros instrumentos. Quando você acompanha o canto, tem uma série de outras coisas muito importantes. O texto, a maneira como esse cantor vai pronunciar esse texto, a ênfase e a concepção do cantor. Então, tudo isso modifica demais a maneira como você vai acompanhar. Você tem que respeitar a concepção do cantor, mesmo que você venha a ter outra, você que vai entrar na concepção dele e favorecer o que ele tiver de melhor, para dar para a música. Aí, eu gravei com uma outra cantora, gravei uma coletânea do Jornal de Modinhas, de Portugal, chama-se a cantora Luísa Sabaya, que hoje acho que até mora em Portugal também. Fiz essa coletânea com ela, foi uma pesquisa muito gostosa, depois eu trabalhei um tempo com o grupo Cármina. Fantástico! Aí eu fiz Terezinha Sagar, Alô Lopete, Marília Macedo nas flautas, com a Ana Cristina, tinha o Dalga na percussão, Dalga Larondo, o Abel na Viola da Gamba, um grupo também extraordinário. chegamos a gravar um disco na trilha do Novo Mundo, foi no começo dos dois mil, anos dois mil, por ali, e logo em seguida, um tempo, logo em seguida, não, um tempinho depois, eu reencontrei a Valéria Bittar. A Valéria Bittar, quando fundou o Ânima, o grupo Ânima, ela, eu cheguei a tocar com eles, porque a gente tocava com o Fernando Carvalhais, que foi um grande cantor e medievalista, não gravamos, infelizmente, nenhum disco com o Fernando Carvalhais, mas a TV Cultura nos gravou em concerto no Mar, então, há registros desse trabalho, o grupo do Fernando chamava-se Núcleo Thalia, e aí, quando a Valéria Bittar fundou o Ânima com a Patrícia Gatti, ela me convidou, eu toquei com ele de um tempo, depois de sair, e em 2008, ela tinha uma, ela tinha um convite para ir para Milão, tocar lá, através da embaixada, enfim, e aí ela me convidou para voltar, e eles estavam pesquisando a temática da Donzela Guerreira, que foi o primeiro disco que eu fiz com o grupo Ânima, e foi uma trilogia patrocinada pelo Sesc, cujo último disco foi lançado agora, o terceiro da trilogia, o mar anterior. A gente fez o trabalho do Donzela Guerreira, depois fizemos o Encantaria, que é sobre o sebastianismo no Brasil, o Dom Sebastião em Portugal e o sebastianismo no Brasil, e aí o mar anterior, que é a figura do Dom Diniz, a figura das grandes viagens e as diásporas que surgiram que surgiram por conta dessas grandes viagens, e principalmente a diáspora africana no Brasil, que dá origem ao candomblé. Um disco fantástico, está tudo na internet, o selo Sesc disponibilizou na plataforma Sesc Digital, e o mar anterior a gente contou com um ogã do candomblé, porque quando a gente vai homenagear uma determinada cultura, é muito importante conhecer a fundo o que você está fazendo, ainda mais se tratando de toda uma sacralidade, que é importantíssima. então nós tivemos aulas mesmo sobre o candomblé, e ele tocou conosco e gravou conosco o Leandro Pérez, que é um ogã do candomblé, que é outra coisa fascinante na música, a gente continua sempre aprendendo, eu tive aulas extraordinárias, tanto com esse ogã como com grandes músicos na minha vida toda, e continuo tendo. Adoro aprender. Recentemente eu fui estudar um pouquinho de flamenco por conta da pandemia, eu sempre quis aprender sobre o violão flamenco, porque eu acho que é uma das linguagens mais importantes do violão. E eu sempre estudei os campeados históricos, antigos, através de documentação. Então, eu queria muito ter a oportunidade de estudar os rafiados através de uma tradição oral, que é o flamenco, logicamente. E aí, recentemente, eu fiz. A Dagmar fez também o curso, nós fizemos online o curso. Fantástico! continuo aprendendo e estudando. Muito bom, muito bom. Antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho que falar que tem muita gente mandando mensagem para você aqui. Tem um... Nossa, tem o José Farinha de Portugal, Gustavo Costa de Brasil, Margarida Fernandes, que é uma professora também aqui de Portugal, também está vendo. Breno Chaves mandou um abraço, beijo para você. Manoel Moraes é um pesquisador aqui, que ele pediu ter o contato porque ele quer colocar o teu... quer fazer um trabalho, né? Ele está escrevendo um livro e pediu ter o contato para passar para ele porque ele quer mencionar... Posso passar, né? Olha lá, caro Sérgio, será que você pode me facultar o contato da professora Gisela Nogueira? De preferência, o telemóvel que estou a escrever um livro de viola de arame em Portugal e preciso falar com ela. Abraço, Manoel Moraes. Manda! Por favor! Vê o quanto que é importante uma live, né? Que a gente consegue unir a América do Sul e a Europa, né? Está toda a gente antenado aqui e a gente consegue fazer uma conexão maravilhosa. O próprio Silvester Fonseca também, que é um compositor que está sendo homenageado e está sendo um concurso dele agora esse mês, também mandou um abraço aqui, mandou boa noite para a gente aqui. Nossa, estou louca para ver esse concurso aí. Está todo no Facebook e estamos colocando também no YouTube, como eu te falei, muita gente está participando, muitos brasileiros, alguns portugueses também, tem até uma colombiana participando. Está sendo uma plataforma boa da gente conseguir esse paralelo, de juntar a América do Sul com a Europa, através do violão, graças a Deus. Maravilhoso. Nossa, por favor. Eu tinha um acesso ao Facebook, vou ver se consigo lembrar da senha, mas quando eu vi do que se tratava o Facebook, eu não me interessei muito, porque coisas muito pessoais, etc. Eu desencantei, não quis entrar nesse universo de Facebook, não. Mas se tem tua página lá, se tem coisas bacanas, vamos lá, eu vou tentar lembrar da senha, vamos lá. Legal, tem oito mil pessoas que acompanham o trabalho, oito mil pessoas, tanto europeus quanto sul-americanos, que acompanham o nosso trabalho, é bastante procurada, a gente divulga muita coisa, tem o trabalho de não deixar escapar uma agulha do que está acontecendo no mundo do violão. Então, é bastante interessante e hoje a tua entrevista vai ser bastante vista, já está sendo bastante, está tendo bastante audiência, está sendo bastante legal. Bem, eu queria que você agora falasse do seu trabalho como solista de orquestra da Câmara da Orquestra de Câmara da Unesp. Na verdade, foi um trabalho bastante específico, o Aquile Pique estava regendo, ia reger, o Aquile, ele foi, você tem uma ideia, ele foi meu professor de faculdade, mas, como eu fazia composição em regência, eu tive aula de instrumentação e orquestração com ele na faculdade, que foi um espetáculo, aquele era um jovem compositor e pianista que caiu o queixo. As aulas, o curso dele foi fantástico, foi extraordinário. Depois, ele foi meu colega na Unesp, nessa ocasião, ele ia, então, fazer um trabalho com a Orquestra de Câmara, da Unesp, e aí me convidou, se eu queria fazer um solo, enfim, e aí, nossa, não perderia uma oportunidade dessa por nada, fizemos as danças do Brauer para a Orquestra, que foi um trabalho delicioso. O Aquile, além de um grande músico, um grande pianista, ele é um regente diferente, ele tem uma abordagem da orquestra diferente. A Orquestra de Câmara sobre Regência dele, ela funciona como um grupo de câmera mesmo, ele consegue fazer coisas que eu não tinha visto em outros regentes nunca. Então, foi um trabalho delicioso, só tem uma gravação, eu acho, porque a gente fez vários concertos e um, acho que nós fizemos na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, que foi gravado, acho que pela TV, sei lá, ou TV alguma coisa. Então, tem uma gravação desse concerto, que de vez em quando passa, de vez em quando dá para assistir. É sob regência dele, espetacular. Recentemente, o Paulo Martelli tem uma série que é o Movimento Violão no Sesc. É uma série muito famosa, acho que é a série mais importante atualmente que tem de violão no Brasil. E aí ele me convidou, tem uma parte da série que era o violão sinfônico, então ele me convidou se eu queria fazer algum solo, algum concerto solo e a orquestra era muito boa porque praticamente eram os músicos da OZESP. Falei, nossa, e eu sabia que o Aquile havia escrito dois concertos para violão e orquestra sinfônica. Aí cheguei para o Aquile e falei, Aquile, quero tocar um concerto seu. O Paulo Martelli me convidou para fazer um Sesc. Você não faria uma redução porque é uma orquestra menor, ela não é a sinfônica inteira, teria que fazer uma redução ali. Você não teria interesse porque eu quero tocar o teu concerto e tal. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou compor um concerto para você. Falei, nossa, senhora. Jura, juro, isso foi. Para você ter uma ideia, eu falei com ele lá para setembro, outubro. E a programação do Martelli era para, será que era abril do ano seguinte? Não lembro. Ele ainda ia compor, vai ver. Ou era sujeireiro? Olha, não sei como é que foi a história. Eu sei que eu acabei recebendo esse concerto, ainda com redução para piano, um mês antes, um mês e meio. Estudei feito uma doida e junto com isso eu estava gravando o segundo disco com ânimo em cantaria. E você sabe que quando a gente grava, passa muitas horas no estúdio, é um terror porque você toca e você não pode se mexer, você não pode fazer um barulho, nada, a boca e tal. E é massacrante o trabalho de estúdio. Depois chega em casa e dá-lhe violão. Eu estava gravando uma viola de arame, chegava em casa e dá-lhe violão, estudando violão feito uma louca. Pela primeira vez na vida, travou minha coluna que eu fiquei uma semana sem me mexer. Eu não conseguia estudar violão numa cama com uma dor horrível, eu não conseguia me mexer. Então, além disso, eu perdi uma semana de estudo porque travou minha coluna pela primeira vez na vida. Também nunca mais. Fiquei com um trauma horrível. Bom, resumindo, estudei feito uma louca e fomos para os... Eu tive, acho que, dois ensaios com orquestra. Foi uma felicidade. O regente foi um aluno meu, um ex-aluno meu, imagina, que hoje é um grande regente, e fizemos a estreia do, chama-se, Concertino para Violão e Orquestra do Aquilipi. Acho que já está disponibilizado pelo SESC Digital também, já tem... O vídeo já está disponibilizado e produção do Paulo Martelli, que é impecável. Acho que eu nunca tinha participado de uma coisa tão bem planejada. A gravação foi feita, o equipamento de gravação foi muito especial, muito particular. e ainda a honra de estrear um concerto do Aquilipi, imagina, espetáculo. Então, não é que seja uma grande carreira. Eu tive a oportunidade de tocar, acho que o concerto de Pela Lobos, toquei com o piano, com o pianista, toquei o Stephen Dodgson na Inglaterra, também com o pianista. Trabalhei muitos concertos para fazer uma orquestra, mas com a orquestra mesmo, os maiores trabalhos, não posso dizer que foram a regência do Aquilipi, do Brauers, das danças do Brauers, e depois a própria, o concertino do Aquilipi, lá no SESC, no movimento violão, foram, assim, o que eu posso dizer, os trabalhos mais importantes com a orquestra que eu fiz. Fantástico, fantástico. Eu queria que você falasse que Luthier você trabalhou, com viola de arame, mesmo com o violão que você tem. A história é muito bonita. Você sabe que o primeiro violão de Luthier, tinha só dois Luthiers no Brasil, quando era menina, era o Dornelas, e acho que, eu estou ruim para nome, e, tá, Sugiyama. Faz sentido isso? Sugiyama, antes do Sérgio Abreu, eram esses dois aí, Dornelas e Sugiyama. E Sugiyama. E eu tinha violão de fábrica, né? Eu tinha, eu dava concerto, eu comecei a dar concerto com violão de fábrica. E aí, um dia, me falaram dos Dornelas, eu fui lá e tal, e fui tocar nos violões dele, conhecer e tal. E o Dornelas se encantou comigo, eu era, como eu te falei, meio prodígio, né, menininha, tocando e tal, ele se encantou. E eu falei, ai, professor, eu não tenho condições agora de comprar, né? Ele falou, não. Primeiro, porque eu quero construir um violão para você. Eu quero um violão menor, sua mão é pequena, imagina, eu toco no Paul Fisher hoje, né? Ele construiu um violão 64, braços 64, para mim. Só que, enquanto isso, ele deixou comigo, durante um ano, o violão dele emprestado, enquanto ele construía aquele violão, para mim, especialmente, para mim. Então, eu tive uma convivência deliciosa com o Dornelas. sempre que ele, na verdade, sempre que ele fazia, né, ele fazia um sete, oito violões, ele pegava um lote bom de madeira e construía, sei lá, sete, oito violões, ele me ligava, ele falava, Gisela, vem aqui, vem conhecer, acabei de terminar o verniz, está bonitinho, eu queria que você tocasse e me dizia o que você acha. Eu ia para lá, para o estúdio dele, ficava ali, perto da Lins de Vasconcelos, ali na Vila Mariana, no estúdio dele, Campo Si, ela no Campo Si. Eu ia para lá e eu experimentava todos os violões, passava uma tarde tocando nos violões dele, aí eu falava o que eu achava das tensões, dos timbres, várias madeiras, ele fazia cedro, fazia pinho, o fundo modificava, então eu ia dando minhas opiniões e tal. Foi uma convivência deliciosa, esse violão do Dornelas foi o violão que eu levei para a Inglaterra comigo, eu considerava ele o melhor luthier que tinha no Brasil naquele momento. Chegando na Inglaterra que eu pude comprar um violão, aí eu comprei esse Paul Fischer, está comigo desde que eu cheguei lá. Eu pesquisei vários luthiers, tinha uma revista, não sei se, acho que ainda existe, chamava-se Clássica ou Guitarra, ao final da revista, tinha os anúncios de violões à venda e eu ficava atrás dos anúncios, durante dois meses eu fiquei pesquisando, indo ver instrumentos e tal, até que eu achei esse Paul Fischer e o dinheiro que eu tinha levado comigo dava, dava para comprar. então, nossa, aí foi, também, você sabe que você tem um violão de um nível assim, muito bom, também faz uma diferença brutal na sua carreira, não é? Então, praticamente, desde então, eu toco, eu me apresento com esse Paul Fischer, é o meu instrumento. fantástico. Falei dela, peraí, deixa eu falar dela, um outro grande pesquisador de luteria no Brasil era o Roberto Gomes. Roberto Gomes é um luthier diferente também, ele é um cara que estudou na Itália, estudou restauração, conhece madeira como ninguém, é um cara muito especial. Quando eu estava gravando Marília de Dirceu, logo na minha volta da Inglaterra, foi logo naquele ano, eu gravei o Marília de Dirceu ainda numa viola caipira, eu não tinha uma viola de areia. E aí, o Roberto Gomes, ele morava em Mariana, Minas Gerais. Ele encontrou um instrumento antiquíssimo que não estava à venda, ele estava como objeto de decoração num antiquário, não sei se em Mariana ou em Ouro Preto, enfim, por lá. Ele conseguiu, convenceu, comprou um instrumento por uma bobagem qualquer, esse instrumento estava todo bichado, a madeira rachada, estava bem ruizinho. Ele comprou o instrumento e trouxe para o Brasil e a Ana Kiefer mandou fazer a prova, o que se chama? Aquela prova de carbono para identificar, de fato, a idade do instrumento e tudo mais. Descobriu-se que era uma viola de arame, talvez uma das primeiras ou talvez a primeira feita em São Paulo. só que o instrumento tinha um valor histórico extraordinário, mas, para colocar em uso, o Roberto Gomes teria que trocar o tampo, enfim, mexer no instrumento. E nós tínhamos que fazer essa turnê pela Europa, precisava de um instrumento de época. Então, a gente optou por fazer uma cópia desse instrumento e foi o Roberto Gomes que fez essa primeira cópia do instrumento. ele usou cravelhas modernas. Ele comprou, acho que era um cravelhal de banjo, porque ela tinha doze cordas, usou o cravelhal do banjo, nem lembro direito como ele montou. Eu sei que aí nós mandamos fazer uma com as cravelhas originais de época, de madeira, que foi o meu segundo instrumento, na verdade. Aí sim, viajamos com esse instrumento com o cara mesmo de cópia de instrumento antigo e tal, todos feitos pelo Roberto Gomes. Ele tem uma sonoridade muito bacana, muito especial. A tensão dele é muito... Como tem corda tripla, é um instrumento que tende a ter uma tensão muito grande. E o Roberto Gomes conseguiu fazer um instrumento razoavelmente leve. Eu digo razoável porque com corda tripla não há milagre. É lógico que é um instrumento muito mais pesado do que o violão. Não tem sombra de dúvida. Eu uso aço. Então, é um instrumento bem mais pesado. Com corda tripla, dupla e tripla. Mas é um instrumento maravilhoso. É um instrumento que eu uso até hoje. É esse do Roberto Gomes. Fantástico, fantástico. Bem, já caminhando para o final, está muito bem a entrevista. Você está fantástico a entrevista. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho na Unesp. Você trabalhou na área de pesquisa, na área de coordenação. Fala um pouco do seu trabalho lá, fora da vertente de ensino, da pedagogia. Eu vou falar meio rapidamente também que eu tenho uma outra reunião agora. Mas vamos lá. Então, como eu disse, o Giacomo que conseguiu montar o curso, aprovar o curso de bacharelado em violão, e aí eu entrei para a cadeira de violão. Mas sempre atuamos juntos, o Giacomo, o Barcelona e eu no violão. Sempre. Quando eu fui coordenadora... Ah, e eu vou te contar uma outra coisa. Quando eu fui fazer meu mestrado na Inglaterra, na década de 80, eu era a única violonista que fazia mestrado. Aliás, eu era a primeira violonista desse convênio que aconteceu entre o Royal College e a Universidade de Manchester. E aí, eu fazia as aulas de violão praticamente junto com o pessoal do bacharelado em violão, porque da pós-graduação só tinha eu mesma. Foi quando eu conheci o Paul Galboense. Ele era menino, ele era aluno do curso de violão lá, do Gordon. e tinha uma coisa que eu achei espetacular no curso. Eles tinham duas disciplinas obrigatórias no curso de violão, que era violão e música de câmera. E aí, eles escolhiam mais quatro disciplinas por ano para cursar. Completamente livre. Por quê? Porque eles já entravam com uma formação técnica musical muito boa. Eles têm lá música desde criança na escola. Música mesmo, ensino de música, eles vão estudar harmonia, só fez teoria, contraponto, etc., no ensino técnico. Então, no bacharelado, basicamente, eles tinham duas disciplinas obrigatórias durante o curso todo e as demais disciplinas, eles tinham que escolher. Então, tinha um leque fenomenal de disciplinas e eles escolhiam mais quatro, cinco disciplinas, não me lembro quantas eram. mas quem montava a grade horária eram os próprios alunos. E eu achava isso fantástico, porque se você parar para pensar, de fato, tem gente que quando entra na faculdade conhece harmonia como ninguém. Tem outros que conhecem histórias da música como ninguém. Já estudaram muito, já pesquisaram por interesse próprio, outros conhecem contraponto, porque se dedicaram mais à música vocal antiga, etc., etc. E eu via muito isso nos meus alunos, na Unesp. Então, quando eu fui para a coordenação dos cursos de música da Unesp, coincidiu com uma grande reforma curricular por conta de pareceres do SESU, da Secretaria de Ensino Superior, etc. E aí eu tinha que adequar os cursos da Unesp a essa nova mentalidade que estava se encontrando. em particular, no que dizia uma flexibilização dos cursos que eram muito engessados. Então, por exemplo, todo mundo que entrava na faculdade tinha que fazer dois anos de harmonia, dois de contraponto, não sei quantos de história, era o curso inteirinho engessado. E a minha ideia era flexibilizar. Eu achei fantástica essa ideia que eu tinha visto já em vigor na Inglaterra de permitir que o aluno escolhesse se especializasse naquilo que ele quisesse. Eu tinha, por exemplo, horror que meus alunos de violão eram obrigados a fazer instrumento complementar piano. Por razões óbvias, estraga a unha, fica batendo a unha no teclado, é incompatível ver o violão e obrigar meus alunos. Eu briguei muito para que eles não fossem obrigados a fazer piano, que precisasse outro, vai fazer percussão. Se é obrigado a fazer instrumento complementar, sei lá, percussão, sopro, mas não obriga especificamente a tocar piano, porque o violão já é um instrumento harmônico. Então, escolha outra coisa, enfim. E aí, quando eu fui coordenadora, finalmente eu pus em discussão essa flexibilização do curso. E consegui. Consegui, a metade do curso ficou flexível. Então, os dois primeiros anos existe todo um basicão, hoje não, que comporta as disciplinas principais, teoria, estética, história, harmonia, tal, análise. E os dois ou três últimos anos, conforme o curso, aí sim a grade é livre. ele vai ter a disciplina principal do curso, instrumento, canto, enfim, e aí o restante da grade é livre para que se opte por isso. O mesmo eu faço com o violão. O curso de violão da Uneste foi pensado da seguinte maneira. Eu tenho alunos de diversos níveis, todos muito bons, mas nem todos, quando entram, conseguem tocar, sei lá, o aranjoês, e nem tem formação musical para conceber uma obra desse porte e dessa grandiosidade. Então, o que o Giacomo e eu rolamos? O curso de violão é assim, ele começa quando surge o violão na história da música, que é a guitarra clássica, a gente estuda os grandes clássicos e os métodos desses clássicos, e depois os românticos, que é quando surge o violão moderno, né? Depois do Tô, a Linsal, e aí vem Aguado, Tárrica, enfim, os românticos. Goste, é um repertório delicioso, né? Do violão do fim do dezenove. Então, todos os alunos de primeiro ano vão trabalhar no primeiro semestre os clássicos e eles deverão tocar aquela forma que eu considero a forma mais importante do classicismo, que é a sonata. Agora, eles vão escolher qual sonata tocar, que eles que quiserem tocar o grançolo, fica à vontade. Os que ainda tiverem alguma dificuldade, às vezes de leitura, nem tanto de técnica, mas de leitura, etc., vão tocar um repertório mais singelo, enfim, uma sonata mais simples. E isso vai ocorrer durante todo o curso de violão. A gente trabalha os tratadistas, os teóricos de cada época. E os alunos escolhem o repertório, entendeu? Então, aí no segundo ano de violão, eles vão trabalhar o barroco. Então, eles vão estudar os grandes tratadistas da retórica barroca, etc., e vão tocar as suítes, por exemplo, de vários, de baixo, de ouro, inclusive, dos guitarristas barrocos. Eu já tive alunos que foram para DVD. Bom, enfim, é um repertório tão gigantesco que eu não conseguiria diminuir em todo o universo do violão para nomear. Eu quero esses autores do primeiro ano, aqueles no segundo. Não, deixe os alunos pesquisarem. E aí, nós vamos trabalhar os teóricos e tratadistas daquele período e o repertório eu deixo por conta do aluno pesquisar e escolher o que ele quer tocar e o que ele tem condições de tocar. Então, já nesse aspecto, o curso é bem diferente, né, dos demais cursos de violão que eu pude ver. Enfim, mas também é uma abordagem que o Gordon Cross já utilizava na década de 80 lá no Royal College. Não era tão especificamente detalhada sobre a retórica, não tinha ainda tanta pesquisa, mas ele já tinha essa abordagem de vamos tratar de determinado assunto e deixa o aluno escolher o repertório. Meio que o curso dele já era assim no Royal College. E o Giacomo e eu, a gente sistematizou melhor na Unesco. E eu acho que a gente fez bem, porque a gente formou grandes músicos, grandes violonistas no nosso curso. Eu me orgulho muito desse trabalho. Fantástico, fantástico, Gisela. Bem, para terminar, a última pergunta que é um clichê era dos seus planos futuros. Depois da pandemia, lógico. Depois da pandemia, porque com a pandemia... Essa reunião que eu tenho agora é para tratar já do próximo projeto, para você ter uma ideia. Acho que o pessoal já deve até estar reunido aí online. É o seguinte, a gente teve convite de um pesquisador da Catalão, lá da Catalunha, é um professor... Não vou saber dizer agora o nome dele, é bem recente, nós temos uma reunião agora, e é sobre música da resistência, tanto espanhola quanto brasileira. A gente vai reunir num projeto, nós vamos gravar isso futuramente num disco, mas estamos começando a pesquisa agora. Para você ter uma ideia, vamos trabalhar música de resistência. São muitos os projetos. Como eu te falei, eu estou começando a estudar violão flamenco agora, que eu pretendo dar continuidade a algum momento. Eu quero comprar, inclusive, um instrumento próprio mesmo, um violão menos tenso, etc., porque num Paul Fischer é duro tocar flamenco, eu te garanto. É bem tenso o negócio. Dá, mas é duro. Então, eu quero comprar um violão flamenco e eu quero levar adiante. Eu adoro estudar e aprender. E tem muitos projetos. Eu tenho um duo com uma artista maravilhosa, a Silvia Ricardino, que a gente não vê a hora de acabar essa pandemia para voltar a tocar, ensaiar. é muita atividade. Na verdade, olha a zica. Eu me aposentei, claro, eu continuo na pós-graduação, jamais eu vou abandonar a academia, mas eu me aposentei para me dedicar profundamente à carreira, né? Porque você sabe que a academia ocupa 98,5% do seu tempo. Só entre pesquisa, orientando-os e alunos, já vai 90, fora extensão, toda essa parte, a universidade toma muito conta da nossa vida. Então, a minha ideia era isso, fico só na pós-graduação e aí eu posso tocar a minha carreira. E veio assim, a pandemia. Foi seguir direto, não deu. Eu fiquei presa, eu estou como uma brasileira cidadã e consciente, eu estou fazendo um lockdown severo, se não desde janeiro do ano passado, pelo menos desde fevereiro do ano passado. Meu pai faleceu de covid em julho, para você ter uma ideia, ele era muito idoso, estava num residencial para idosos, eu fiquei com medo, inclusive, de tirá-lo de lá e trazer para casa, eu conversei muito com o dono do residencial, eles tomaram cuidados extraordinários, mesmo assim, ele tinha 91 anos, 19 idosos, quando pegou aí, é uma tragédia, 19 idosos, pegaram, meu pai era o mais velho, e ele veio a falecer. Enfim, eu estou fazendo um lockdown muito severo por minha conta, porque, como vocês devem ouvir aí em Portugal, o Brasil está uma tragédia. Só bem no início que foi feito um lockdown de verdade, que, inclusive, diminuiu a poluição nas ruas, que foi lá para março, abril do ano passado, e depois disso, já, infelizmente, eu continuo no meu lockdown e assim, continuarei até que eu tenha certeza de que não tem nenhum caso no Brasil. Então, ainda vai demorar um pouquinho para eu voltar para o palco. O meu palco, por enquanto, vai ser esse aqui. Vamos continuar nos falando pela internet por um bom tempo, sério. É isso, com certeza. Olha, antes de acabar, eu queria, o Manuel Moraes, ele falou que tem três violas de arame, uma de 1790, viola burguesa, e tem outras duas também, uma cópia, é uma cópia que se guarda no Museu Nacional de Música em Lisboa, e a outra tem uma etiqueta que diz Manuel Rodrigues Amaral, caniço, é Vila de Madalena, Pico, Açores. Fala para ele que a minha viola é a cópia de uma viola que hoje é de propriedade da Ana Maria Kiefer, está no acervo pessoal da Ana Maria Kiefer, ela é de Fazenda Capivari, São Paulo, 1762, se não me engano, eu preciso confirmar essa data, mas se não me engano é 1762, original, já foi confirmado, está lá em propriedade de Ana Maria Kiefer, viu? É a minha cópia daquela. Fantástico, fantástico, é a história vir à tona, é fantástico. É isso, olha, muita gente aí, Fernando Ponte, o Claudio Faga, que é brasileiro, que mora na, está na Áustria, também está mandando aqui um abraço, acompanhou toda a sua live aqui, é isso, olha, pessoal está... Eu sou enorme, muita saudade, meu lindo, faz uma live que eu quero te ver também. Ele vai fazer, ele vai fazer, o Manuel Mora vai fazer também uma live também, mês que vem com a gente, mas é isso, a gente acaba se unindo, mediante essa pandemia, o que acaba unindo a gente são essas lives, essas entrevistas que a gente acaba fazendo, que acabam aproximando mais as pessoas. Nossa, olha, eu vou te pedir encarecidamente que sempre que tiver uma live, você me mande o link, manda por WhatsApp, eu quero muito acompanhar, eu tenho amigos no mundo todo, o Cláudio, eu tenho uma saudade desse menino, outro grande violonista aqui, é um orgulho meu, assim, outro menino que quando chegou tinha uma técnica extraordinária, mas musicalmente fraco, a consciência musical deste rapaz fez dele hoje, eu acho um dos maiores violonistas, foi uma trajetória, está sendo uma trajetória brilhante, ele é muito jovem ainda, né, o Cláudio, mas eu acho que ele vai ter uma carreira extraordinária aí na Europa, ele está na Áustria agora, e eu acho que ele vai fazer doutorado por aí, agora, vai, 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 é um grande amigo, é um grande violonista, é um grande amigo, muita saudade, um carinho, um beijo gigante para ele. É isso, então eu queria mais uma vez agradecer a você, Gisela Nogueira, por estar com a gente essa noite aí, disponibilizando o seu tempo, falando sobre a sua carreira, a sua trajetória, contando as suas experiências, as suas histórias, olha, muito obrigado mesmo, o que precisar da página, violão em violão, é só entrar em contato comigo, quiser divulgar qualquer coisa, é só falar comigo que eu publico na página, não tem problema, qualquer coisa, que você queira divulgar um livro, ou um lançamento de um CD, ou um concerto grande, é só falar comigo. Sérgio, eu que te agradeço demais, foi encantador esse tempo que a gente passou juntos aqui, gostei demais de te conhecer, e conhecer o seu trabalho, e quero te acompanhar daqui para frente, tá, então, por favor, me mande os links, eu vou entrar no seu Facebook, eu vou lá. Tá bom, estaria, espera, estaria esperando, com certeza. Olha, um beijo enorme aos grandes, aos colegas aí de Portugal, eu tenho amigos, eu tenho Domingos Moraes, professor lá da Nova Lisboa, eu tenho grandes amigos aí também, um grande abraço carinhoso a todos, e espero que a gente volte a se encontrar em breve, tá bom? Com certeza, grande abraço, tchau. Tchau, beijo, Sérgio, tudo de bom. Tchau. Tchau.